Dedo engatilho, chamado também de dedo engatilhado, é um nome popular dado a tenocinovite estenosante dos flexores. Esta condição é uma das principais causadoras de inchaço, dor e perda de função das mãos. Nos nossos dedos, existem dois tipos de estruturas que são essenciais para a realização dos movimentos de flexão e extensão, os tendões e as polias. Cada tendão passa por dentro de uma série de polias, estruturas semelhantes a, túneis, que mantêm os tendões próximos ao seu eixo de movimento. O deslizamento suave dos tendões sob as polias é essencial para a realização dos movimentos. A tenocinovite estenosante dos flexores ocorre quando uma polia localizada na base do dedo fica mais espessa e começa a pressionar o tendão que passa por dentro dela. A pressão dificulta o deslizamento suave do tendão e pode levar à formação de um nódulo nesta estrutura. Isto faz com que a pessoa tenha dificuldades para movimentar os dedos pois, no momento do deslizamento, o nódulo formado fica preso na polia que bloqueia sua passagem. Assim, a pessoa passa a ter que fazer mais força para realizar os movimentos que, então, acontecem de forma abrupta e dolorosa. Esta condição faz com que as estruturas envolvidas fiquem cada vez mais inflamadas e inchadas, o que, por sua vez, dificulta a passagem dos tendões pelas polias, em um ciclo vicioso. As causas desta condição não são totalmente elucidadas, porém, ela acontece com maior frequência em mulheres acima de 40 anos. Algumas doenças sistêmicas, como diabetes, artrite reumatoide e gota podem aumentar o risco do seu desenvolvimento. Os principais sintomas que podem ser apresentados pelo paciente com dedo em gatilho são limitação no movimento em um ou mais dedos. Dor na base do dedo. Os dedos mais frequentemente acometidos são o anelar, o médio e o polegar. Presença de um nódulo palpável na base do dedo. Edema. O paciente pode ter dificuldades de esticar o dedo, devido ao bloqueio do deslizamento do tendão pelas polias e necessitar do auxílio de outra mão para fazer isso. No entanto, com o passar do tempo, é possível que o bloqueio se agrave e a pessoa não consiga mais realizar o movimento de extensão, ficando com o dedo travado na posição de flexão. O diagnóstico da condição normalmente é feito de maneira bem simples, através do exame das mãos do paciente, realizado pelo médico ortopedista. Os tratamentos para tenocinovite estenosante dos flexores variam de acordo com a severidade dos sintomas e das mudanças anatômicas provocados pela condição. Em casos mais leves, algumas opções são repouso, uso de gelo no local e uso de órtese, para deixar o dedo em posição de extensão. Já em casos mais graves, é possível que outros procedimentos sejam recomendados como, por exemplo, a infiltração de esteroides no local, para reduzir a inflamação, ou cirurgia de abertura da polia 1, na base do dedo, para facilitar o deslizamento do tendão. O tratamento é escolhido pelo médico, após avaliação cautelosa de cada caso específico. Por isso, se você tem sentido dores ou notado outros sintomas na mão, procure imediatamente um ortopedista especialista nesta área, para que ele investigue as causas destes problemas, avalie a melhor opção terapêutica para você. E aí esse vídeo te ajudou? Então deixe seu gostei no vídeo, e se for a primeira vez conhecendo o canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Te convido para se inscrever no canal, ativando o sininho, assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. E também deixe seu comentário que a Renata lê todos. Nossa redes sociais está logo abaixo do vídeo junto com nosso grupo de apoio no WhatsApp. Fiquem com Deus. Muita luz na sua vida e até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Beijos.